Bosta, hein? Por que o boi voa na Argentina? Porque lá tem boi nos ares. Boi nos ares. Enfim, eu acho que hacker é todo cuzão. Tá passando um avião aqui, cara. Dá pra ouvir? Vou embora do avião, já dá pra falar. Meu filme preferido, eu não... Assim, tem um filme que eu assisto ele sempre. Chama a Hora de Voltar. Por que eu vejo esse filme tanto? É porque toda vez que eu vejo, eu descubro uma coisa que eu não tinha reparado nas outras vezes. E cada estado de espírito que eu tiver, eu vou enxergar esse filme de uma maneira diferente. Mas de qualquer forma que eu assistir, eu vou gostar. Eu sempre gosto e eu sempre acho esse filme fodaço. Chama a Hora de Voltar. E é um filme que você deveria assistir, de verdade. Pode procurar. E sem contar que tem a melhor trilha sonora ever, ever, ever. É sério. Se a minha namorada dissesse... My precious. E depois ela falasse assim... Nós amamos a Allison. Mas ela quer roubar de nós. Eu ia ficar com muito medo, de verdade. Eu não ia ter coragem de terminar porque a minha vida ia estar correndo risco se ela ficasse chateada. Por minha causa. Eu ia ter que arrumar um anel pra poder ficar invisível. Só isso? Só isso não, né, cara? Eu ia precisar do anel. E a minha vida ia estar em risco, tipo... Porque completamente, de qualquer forma possível, relacionado a essa garota. Para com isso, mano. Credo? Olha só. Assaltante que devolve o dinheiro da passagem são pessoas muito legais. Você assaltante que devolve o dinheiro da passagem merece um joinha. Tá aí seu joinha, mano. Devolve meu dedo. Voadoras de três pés de japonês. Não funciona porque japonês só tem duas pernas. Ponto, um. Tudo birosquinha de feto mal formado. Estes são os japonês. Biroquinha de feto mal formado. Olha só. Você pode pegar uma amiga da sua ex usando esse discurso. Olha, o tempo todo eu queria ficar com você, mas... Você não se interessava. E uma maneira que eu arrumei de chamar a sua atenção foi ficar com a sua amiga. Só que com o passar do tempo, ela passou a gostar muito de mim. E você continuou não ligando. Então eu não podia chatear ela por uma coisa que você não fez. E aí eu tive que continuar com ela até um certo tempo. Mas aí quando eu vi que eu continuava afim de você, eu terminei com ela. E agora eu tô aqui. E eu espero que a gente possa ficar junto. Porque eu gosto de você. Não sei se essa palavra é certa, mas... De qualquer forma eu quero você comigo. Porra, eu tô surpreso. Eu não sabia que eu era tão bom assim. Tenta, cara. Mesmo se você já não quiser, tenta. Ela vai cair na sua e os seus amigos vão dizer. Cara, ela tá tão na sua. Ela tá tão na sua. Olha, como o seu comentário é de ontem, ontem eu não animaria, cara. Porque eu tava um lixo de cansado e eu tava pedalando. E não ia rolar pedalar bêbado. Nem com outras coisinhas mais. Também legais. Legal, mucho? Mas não, não tava animando. E hoje, sexta-feira, eu animo, mas eu não tenho dinheiro. Mas... Oi! E ninguém me chamou pra fazer nada. Então eu vou continuar gravando e vou editar essa parada. E talvez amanhã, sábado, eu saia pra tomar um sorvete de tarde. Olha só. Existem coisas que a gente pode entender. E existem outras coisas que a gente não pode entender. Um exemplo disso é essa sua situação com o cara que o nome começa com W. Ou o sobrenome do W. Esse cara é um fato deveras surpreendente e surpreendoso. Que eu tô surpreendido, surpreso, estagnado e assustado. E o meu nariz tá escorrendo. Para com esse barulho. Isso é muito chato. Fica quieto, velho. É o meu irmão que tá aqui. Ele não vai aparecer, mas vocês vão ouvir a voz dele porque ele já falou. Vocês já ouviram. E eu peço desculpa por essa praga me desconcentrar. Mas ele é chato. E já que eu não posso espancar ele e expulsar ele daqui, eu mando ele ficar calado. Mas ele não cala a boca porque ele é descontrolado. Ele é doido, mano. E ele tá rindo. Eu tô xingando ele. Ele tá rindo. É uma bosta essa criatura. Discípulo do Exu. Praga do inferno. Chuva ácida na minha vida. É foda. Não dá pra entender. Olha só. Você só vai falar que a camisa da Cruja é sua depois que você pagar por ela. Porque se eu desenhei e eu fiz a camisa, ela é minha. Do contrário, eu sou louco. E a camisa não é sua. Abre o teu olho. Tchau. 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 Obrigado.